Olá nobríssimos, olá nobríssimas e o Bahia conseguiu manter o plano até os 48 minutos do segundo tempo. Faltando apenas 2 minutos, barriou. O tricolor sofreu a segunda derrota no Brasileirão 2024 e desperdiçou mais uma oportunidade de assumir a liderança. O Flamengo abriu o marcador logo aos 23 minutos do primeiro tempo com Gerson. O Bahia respondeu ainda na primeira etapa com Everaldo. No segundo tempo, o Flamengo alugou o campo defensivo do Bahia, mas errando muito. Enquanto isso, o tricolor não aproveitava as poucas chances de contra-ataques e a partida se encaminhava para um empate. Mas, aos 48 minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio, Davi Luiz deu uma cabeçada na bola que empurrou até o goleiro Marcos Felipe com bola e tudo para o fundo das redes. Com a derrota, o tricolor baiano encerrou a rodada na quinta colocação com 18 pontos. O Bahia volta a campo no próximo domingo, dia 23, às 16 horas, para enfrentar o Cruzeiro na Arena Fontenova. Eu fico por aqui. A qualquer momento, volto jornalizando.